Eu estava na Marginal Pinheiros, na pista expressa, e eu sofri um acidente. A pessoa que estava na minha frente freou bruscamente. Eu freiei, mas não deu tempo de parar. Bati o carro nela. Foi um acidente muito feio e, graças a Deus, não aconteceu nada com ninguém. Foi um milagre. Eu comecei a assistir o Conta Comigo, com o Down Seeds. Transformou a minha vida. É um programa muito bom. Ele sempre com uma palavra boa, uma palavra amiga, rezando, cantando, as músicas que a gente conhece da igreja. Isso me trazia uma paz enorme. Ajuda a fortalecer a fé. Muito, muito, muito. Porque ali a gente se sente acolhida. Deus não abandona a gente. A gente é filho amado de Deus. Sempre Ele vai estar do nosso lado. E aí